A música que nós fazemos, eu não a colocaria, vai lá no tronco do jazz, mas posso dizer que é um dos seus frutos. É uma música que passeia mais no ambiente cultural mediterrâneo, que colhe essas influências. É uma música que está limitada pela intersecção dos três componentes que a fazem. Sou eu, o Carlos Barreto, que está aqui ao meu lado, e o Bernardo Couto, que não está. O facto de neste trio, por exemplo, haver um instrumento de guitarra portuguesa, e o facto de ser um trio instrumental, portanto, não haver voz cantada, põe ainda mais em evidência o instrumento. E, independentemente do estilo que nós tocamos, acho que o Zé já comentou, que situa-se no Mediterrâneo e tudo assim, mas o instrumento em si também dá-lhe aquela portugalidade, e há temas cuja construção fazem lembrar um pouco o nosso universo também, não só da Andaluzia ou dos Árabes, mas também um pouco de nós, um pouco de fado, um pouco de Alentejo, um bocadinho de tudo, acho eu. Aplausos 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 Aplausos